Você não faz projeção com um ponto de referência. Normalmente se faz uma projeção com pelo menos 55 pontos de referência para você fazer uma projeção segura. E assim mesmo, você tem que admitir que nesta projeção haverá margem de erro. Um intervalo de confiança e a margem de erro. Quando você quer fazer uma previsão com seriedade, é assim que se faz. O modelo atuarial do governo não faz isso. Ele define um ponto no tempo, como se você pudesse determinar, por exemplo, nem o Banco Central consegue fazer isso, determinar a inflação do ano que vem. Não. O Banco Central diz, ela vai estar entre, aí ele estabelece um intervalo de confiança que não será inferior a 2,5 e nem será superior a 6,5. É isso que o Banco Central faz. Se ele acerta a inflação naquele intervalo, ele está cumprindo a meta. A Previdência não faz isso. A Previdência diz, em 2060, o desequilíbrio será de 17,5% do PIB. A despesa alcançará esse montante. Então, está errado por muitas razões. Em primeiro lugar, porque o governo não desenha cenários para o futuro. Para você fazer uma previsão honesta, você teria que dizer, olha, nós temos pelo menos três ou quatro cenários possíveis para o futuro, a depender do que vier a ocorrer. Certo? Então, se vier a ocorrer uma crise externa, o cenário pode ser esse. Se vier a ocorrer um plano de desenvolvimento econômico, o cenário será esse outro. Se vier a ocorrer uma recessão mais profunda do que a de hoje, o cenário será esse outro. Então, você tem que estabelecer cenários, possibilidades, e projetar margens de erro em cada um desses cenários. Isso é o que os economistas costumam fazer, mas o modelo atuarial do governo não faz isso. Então, é um modelo que, se você for mergulhar profundamente nos dados e procurar saber qual é a capacidade desse modelo de realmente representar o futuro, você vai chegar à conclusão de que é nula a capacidade desse modelo atuarial do governo. Então, não tem o menor crédito a esse número que o ministro da Fazenda divulga. Então, vamos lá.